É cara, cê, 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 cês ficam acessando o RedTube, meu Deus, esses pessoal, esses pessoal do Minecraft, tô falando de vocês não. E o que os papos colocaram? Cellbit, Cellbit, Cellbit. Ele entrou? Não, o nome do cara é Cellbit. Cellbit. Ah, Cellbit. Cellbit. Não sei, mãe. Seu Cell só tem 16bit. Cellbit. Seu Cell só tem 16bit. O nome do cara é Minecraft. O nome do cara é Minecraft. Corre, corre. Esse mapa aqui é muito bom. Esse mapa aqui eu adoro, 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 adoro. Isso aqui é cópia do... Mindflex. É, Hypixel. Não sou eu. É, tem TNT Tag, é verdade. Esse Hot Potato tem TNT Tag. É. Só que lá, eles botaram TNT Tag pra ser mais original. Oi, desculpa. Foi na hora. Foi na hora. Esse aqui, esse aqui, esse aqui, ó. Oh, todo mundo aqui. Grupinho do... E... Favelado. Eita porra. Grupo da Elifia aí, mas né? Elifia. Não, é o grupinho do Esfavelado. Eita porra. Peraí, peraí, peraí. Vem cá, peraí. Mr. Bob. Ai, porra, 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 porra. Meu Deus. Grupinho do Esfavelado. Aí, grupinho do... Aí, parece ali no chás. Grupinho do Esfavelado foi explodido. Né? O he-he morreu. He-he-he. Aaaaaaah! He-he-he! Como assim eu peguei a batata? Ah! O cara escondiu e virou você. Para de me bater! Eu tô indo para ti em você! Ah! Não, foi logo os caras e eu acelhei a batata. Ah! Ah! Ai caraca, não bate! Eu bati ali no cara ali do lado. Oh, acertei o parkour! Tem o cara com a tochinha lá atrás, né? Eu mato aquele cara. Até pensei que era tu! Mas não era tu... Desce ai cara, desce ai, que eu... Ah não... O que que foi o filo de uma desgraça que colocou um teia de aranha? Ah, não! Ah, não, velho! Caraca! Aonde, cara? Os caras colocaram um teia de aranha aqui, mano. Bem no negócio aqui do meio. Os caras colocaram um teia de aranha aqui, mano. Caraca! Como é que é isso aí? Ai, meu Deus, sou a batata e eu tô presa. Aham. Você tá preso? Bate aqui. Ei, mas... Ah, eu tô ajudando, mas não me bate, não me bate, não me bate. Ah, foi se querer, foi se querer. Ah, tá bom. Deixa eu ver aqui algum cara. Pronto. Resolvido. Resolvido? Aqui veio. Tô aqui, de novo. Ah, não, mano, de novo, não. Olha o batata. Eu tô aqui correndo, mas não tô achando você preso, não. Ai, eu tô preso. Eu tô estelf com batata. Aí você ajuda o batata. O mochil está perno mesmo. O ventilador e ele tá mais de menos assim. Brrrrrrrrrrr. Ele tá morrendo isso aí. Não é um ventilador, Red. Eu não sei. Não é um ventilador, é uma mecalhadora. Ai, meu Deus, o cara tá do meu lado. Eu montei e eu fui. Foi aí, foi. Achei o pato. Foi aí, Red Force, que vocês estão reclamando. Que botaram teia. Sei lá, não tô reclamando de nada. Não, tô dizendo Dark Life Eu amei É, foi aí mesmo? Foi lá? Ah, como assim? Fica com a TNT Lá onde você ficou preso, lá no negócio do meio Onde você ficou preso Ah, sim, fui eu Foi mal É sério, eu comprei duas telhas de aranha Não Você que pensou no meio ali de telhas de aranha? É, fui eu Que, tá comadre mori que eu te deixo agora pouco Ai, não, não me mata Ah, não, Fibre Não Não, não me mata Tá, tudo lá, beleza aqui Ai! Ah não! Caraca! Tão literal! É que ficou bem no meio! Queiro! Nossa, eu quero cá incor estaria na coisa do darkman! Do... Ferrify Ai! Ai! Olé! Ai, botaram bem no meio ali, cara Que foi desgraçado Não, o Delifog de chão Não foi o Delifog de chão De uma parte que não foi o Delifog Nossa senhora, não tem aquelas duas chevas ali Eu passei certinho no meio Não acredito que eu fiquei preso Ai, eu sobrevivi Não, com muita terra Ai, caraca, ai, caraca Ai, meu Deus Ai, ai, batidão Você me ajudou ali, naquela ali O cara ficou descarada Ai, é eu que estou com a batata? Ai, meu Deus Eu falei que você estava preso Ai, não, velho Não, 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 eu estou preso, estou preso Ai, ninguém ajudou, velho Ai, desculpa, eu não sabia que você estava preso Não, não era você, não era os carinhas Ai, quem iria ajudar o... Alguém que estaria com a batata Eles querem logo que você se ferre Isso sim Não, eu estou falando aqui assim Ai, ai, nossa, eu consegui fazer um pouco Caralho, o que vocês fizeram aqui? Vamos esconder Por que você fizeram aqui no servidor? Não, 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 não Hein? Não, 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 não Quem, onde, qual? Colocaram um grama aqui Não é possível Mas não dá com todo mundo Quem colocou um grama aqui? Sei lá Porque eu não consigo, não dá pra pirar. Eu tô preso! Silêncio. Você que me matou do coração! Eu devo ser red fosso. Ah tá, te vi. Oi. Oi. Caraca, que segura. Eu me prendo. Eu sou o capitão da terra aqui no Servo Equipo. Caraca, tem 11 pessoas! Meu Deus! Meu sangue! Ai meu Deus, ai meu Deus! Sai, sai, sai! Ai não, não fiquei preso! Me ajuda! Calma, calma, calma. Vaza, vaza, vaza. Vaza, vaza, vaza. Aí ele... Corre. Tio assim, né? Vaza, vaza, vaza. Aí ele vai pro frente do... Batata. O cara tá chegando pra sair, ele tá quase entrando, cara. Sai daí, sai daí, sai daí! Nossa, eu passei direto dele! Não! Nossa, agora você. Eu não fiquei preso aqui! Tem um cara aí, entra aí! Vai, 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 vai! Ai, bate, 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 bate! Boa, sai correndo, sai correndo! Não fez, não! Bate de novo, bate de novo! Corre, corre, corre! Bate de novo! Pega, pega, pega! Nossa! Fudiu, cara! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu coração! Meu coraçãozinho! Ai! Isso dói muito, cara! Isso é muito tenso! Muito tenso! Eu sei, você acha que eu nunca joguei? Ah, você tava jogando pra dizer que eu tava assim, então... Eu quase que matei... Ui, eu passei no meio! Nossa! 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 Ui! Por que você fez isso? Eu estava capinando aqui, eu quero... Quer ver o meu pet? Ele é bem pequenininho! Ui, gente forte! Ele é bem pequenininha! Parece um Ender Dragon assim na minha cara! Ai, não! A minha mão tá bugada! A minha mão tá bugada! Ouro ficou aqui! O Ender Dragon! O Ender Dragon tá de cabeça pra baixo! Não é, pô! É... O que é? O que estão vendo? Cadê? Eu vou pegar flores! Ah, não tinha ninguém! Ah, não tinha ninguém! Ah, eu tô indo pro server do Mindslim! Ô, Mindslim! Abre pra pirata! Não, não é a do Mindslim! Não é a do Mindslim! É móvel! Ô, ô, ô! Servidor nosso! Abre pra pirata! Pro... O Derifal vai entrar! Não! Não! Esse fica bom! Please, Derifal! Please! Pera aí, eu já volto! Voltei! O que foi que foi isso daqui de tudo? Muita gente importante queria ver se no seu tempão e morreu! Ah, tá! Porque sempre fez...